Fala galera, beleza? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje iremos falar de um jogo que eu tive acesso aí pra jogar, pelo menos uma parte dele, que é o Eldest Souls. É um jogo que eu tinha comentado que era um dos jogos que eu estava esperando esse ano pra ver e pra jogar, né? E finalmente eu pude ter um acesso aí a ele, né? Um acesso um pouco limitado, do começo dele, com alguns chefes, mas que deu pra ver um pouquinho a pitadinha do jogo, como é que ele é. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre como ele é, o que eu achei, se tá maneiro, se tá difícil, se tem coisa ruim, se tá bom, né? E vamos comentar um pouquinho mais sobre esse jogo agora, um pouco mais completo depois de ter jogado. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o bloquinho que você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Eldest Souls é um jogo em pixel art com a visão top-down de Boss Rush, um jogo que vai ser lançado aí dia 29 de julho agora, no final desse mês, para as principais plataformas, como o PC, Switch, Playstation e Xbox. O jogo, ele basicamente, como eu disse, ele pega a fórmula de Boss Rush, ou seja, você não enfrenta inimigos nem nada pelo mapa, e sim, vai diretamente a lutas de chefes. Na história do jogo, após séculos de servidão, a humanidade, ela se rebelou contra os deuses antigos, e acabou aprisionando esses deuses ou calamidades dentro de muralhas sagradas de uma cidade. Isso lembra um anime aí da vida. Mas enfim, as coisas deram errado, o mal despertou, e os deuses antigos lançaram uma desolação no mundo. Então a humanidade começou a desaparecer, e o fardo de derrotar essas criaturas, essas coisas que estão acontecendo, acaba ficando em cargo do jogador. No início do jogo, você tem um tutorialzinho mostrando um pouco como é que funciona o jogo. Então vamos falar do combate. O combate dele tem um combate cadenciado, que usa barra de estamina. Você tem a barra de estamina dividida em três pedaços, é como se você tivesse mais ou menos três esquivas, e você tem que esperar um tempo a barra de estamina encher. Essa barra de estamina enche mais rápido também, se você conseguir esquivar em cima de um golpe. Então se você esquiva bem na hora, num tempo bem certinho, não adianta muito, essa sua barra de estamina enche. Então você tem a esquiva do personagem, e você tem uma espadona, que o personagem carrega já desde o início do jogo, e essa espada vai ficar com você a princípio, até o final do jogo. E a espada você usa ataques leves, ou ataque carregado. O ataque carregado dela, ela fica tipo imbuída, ela fica mais forte. Porém, isso daí te permite você acurar o seu personagem. Então é muito importante você usar ataques carregados. O lado negativo é que você fica um pouco exposto, né, durante o tempo que você tá carregando ali. Mas o ponto positivo é que você vai ter que usar isso quase que sempre pra poder curar o seu personagem. Quase todas as lutas aqui que eu enfrentei, nenhuma delas eu fiquei atacando com o ataque básico. Só quando eu realmente não tinha muito tempo mesmo. Mas, em geral, eu tava sempre carregando a arma pra manter um dano maior e manter o meu personagem curando. E essa é a única forma de curar, você não tem itens de cura nem nada. Você tem que carregar a espadinha e descer o sarrafo nos chefes. Uma coisa que eu comparei muito esse jogo na época foi ao jogo Titan Souls. Que você tinha um mapa aberto, um personagemzinho visto ali. Que ele é bem inspirado na real, visto ali de cima. E você tinha mapa e áreas que você ia andando. E locais, tipo, arenas que você entrava que você lutava com os chefes do jogo. E a estrutura desse jogo é bem parecida. Você anda no mapa, você encontra também itens, escrituras. Que é onde você entende um pouco mais sobre a história do que tá acontecendo naquela área ali, mais ou menos. A NPCs. Eu encontrei dois NPCs durante esse trecho do jogo que eu pude jogar. Esses NPCs falaram alguma coisa comigo e tal. E, possivelmente, eu posso voltar neles depois. A princípio, não teve nada demais, assim, desses NPCs. O jogo, ele... Inicialmente, o mapa, ele parece ser bem linear pra mim. Então, tipo, você não se perde muito no caminho. Ele tem bifurcações, só que eu não sei se essas bifurcações estão bloqueadas devido ao fato do jogo tá limitado. Não é o jogo completo que eu joguei, né? Ou se essas bifurcações realmente ficam ali fechadas. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser tipo o Titan Souls. Você não vai ter muito uma ordem de pra qual o chefe ir. Você vai poder meio que escolher. Ah, vou pra esse lado. Ah, tô passando mal. Vou testar outro caminho aqui pra ver se eu consigo lidar com esse chefe. Eu acho que é basicamente essa a estrutura. Mas agora vamos falar sobre o principal do jogo, né? Porque ele é batalha de chefe, eu tenho que falar dos chefinhos. E, nossa, esses chefinhos são malditos, velho. Eles são bem difíceis. O chefe do tutorial que você luta é um cachorro lá. Que, como ele é chefe de tutorial, não é pra você ganhar tranquilo, tá? Mas ele tem, tipo, um design da hora e tem uns ataques da hora. Porém, né, depois de andar no mapa e encontrar o segundo chefe, que, inclusive, me lembra o Tower Knight de Demon's Souls, as coisas ficaram mais difíceis. Esse aqui, eu tentei algumas, várias vezes pra poder derrotá-lo. E é aquele padrão de chefes ali, estilo Souls, né? Você vai enfrentar, vai enfrentar e vai enfrentar. Você vai pegar o padrão dele, você vai aprender ele. Daqui a pouco vai tá mamão com açúcar, porque você sabe tudo que o chefe vai fazer. E é basicamente isso. É aquela sensação bem legal que eu gosto nesse tipo de jogo, que é de você vibrar, conseguir superar esse chefe aqui, aprendi tudo dele quase e ganhei. Ou você ficar triste da vida que você perdeu pra ele faltando um tiquinho de HP. Coisa mais comum de acontecer. Enfim, a gente tinha, então, esse guerreiro aí que usava um escudão. Os chefes aqui, eles possuem mais de uma fase também. No caso aqui do escudão, ele fica numa forma um pouco mais dark. Eles usam uns ataques meio como se ele tivesse corrompido. E, basicamente, não é nada muito avançado, assim. Ele cria um golpinho ou outro novo, mas, em geral, a maioria dos golpes são como se fossem upgrades dos golpes iniciais dele. Então, se ele, tipo, dá um ataque com a espada, aqui, quando ele fica na segunda fase, ele, tipo, dá três ataques com a espada. Onde ele conjura uma esperta de magia lá, agora ele conjura um pouco maior e meio que anda pra cima de você. Então, meio que a segunda fase dos chefes é uma versão meio que bufada dos ataques que ele já tem. Alguns adicionam coisas novas, como esse aqui, mas outros, pelo que eu vi, não. Tá? Então, depois, eu enfrentei esse guerreiro aí. Fui enfrentar o terceiro chefe, que era o mais desgracento de todos, que era o Anjo da Luz lá. Esse aqui foi o mais difícil pra mim, né? E porque ele tinha os movimentos bem ali, às vezes, eu tava até um pouquinho de raiva. Porque ele conjurava umas barras de luz que você queria ficar desviando no reflexo loucão ali. E, às vezes, você se encontrava numa posição muito ruim, o que incomodava pra caramba. Mas, também, foi um chefe nesse estilo. Totalmente diferente dos outros dois chefes, em questão de golpe, moveset. Então, foi bem criativo no design também. E, né, no segunda fase, ele fica mais badass, tendo versões de seus ataques, porém, mais fortes, como eu falei. Então, esses foram os três chefes que eu pude enfrentar do jogo. Os chefes são interessantes, os chefes são difíceis, você vai ter que aprender o padrão deles pra você poder derrotar. E ter aquela sensação de vitória. Então, em geral, eu curti muito os chefes. Além dos chefes, outra coisa que eu fiquei muito maravilhado foi a música, cara. Principalmente a música desse Anjo aí que eu enfrentei. A trilha sonora desse jogo parece que tá muito da hora. Parece que tá bem boa mesmo. Quando você derrota um chefe, você ganha um ponto onde você pode distribuir na sua árvore de habilidades. Esta árvore de habilidades, cada ponto, você distribui em uma categoria. Existem categorias, por exemplo, que dão foco em atacar o chefe quando você atacou. Ele fica tipo uns projéterzinhos seguindo o chefe. O outro é focado bem mais numa coisa mais berserk, né? Mais focado em força mesmo, na cor vermelha, que você dá mais dano. E na segunda, é focado um pouco na defesa. Essas três abas aí, o interessante é que você pode alterar. Elas funcionam como árvores de habilidade, mas a qualquer momento você pode tirar e colocar os seus pontos ali. Então, você não fica limitado a uma build só. Então, isso é bom. Tem determinado chefe que eu usei de uma forma, teve determinado chefe que eu testei de outra forma e funcionou melhor. Então, você vai se ver, provavelmente, modificando sua build constantemente no jogo. Achei isso da hora. Enfim, algumas coisinhas que eu não curti tanto nesse jogo. Como ele tem uma visão meio que top-down, às vezes você quer se reposicionar. E pra você esquivar, ele colide com o inimigo. Então, tipo, quando o inimigo ataca, se você quiser passar pra trás dele, você não consegue. Os inimigos, às vezes, são grandes. Os chefes são grandes. E você quer esquivar, tipo, pra poder se posicionar atrás dele. Quando você se esquiva, você não, tipo, entra por dentro do chefe, como alguns jogos fazem. Então, você não consegue desviar pra cima do chefe. Você só consegue desviar pra trás ou pra direção oposta, que não esteja a hitbox do chefe. Isso, no início, eu fiquei meio frustrado. Eu achei que era bug do jogo. Achei que o meu personagem não tava desviando quando eu queria. Depois que eu fui entender que o personagem, ele colide com o chefe. Você não consegue desviar. E o estranho é que o jogo não te dá um feedback disso. Então, você fica meio que perdido. Você acha que é o dash que não funcionou. Mas não. Então, você não fica, tipo, invencível pra passar por dentro do chefe quando você esquiva. Você só consegue esquivar dos golpes, mas não da hitbox do corpo do chefe, tá? Então, é algo que eu só estranhei mesmo. Que eu acho que deveria, pelo menos, né? Se for fazer isso, tivesse um feedbackzinho que eu entendesse um pouco melhor. Outra coisa que eu achei meio ruizinha foi a pixel art do personagem. Do cenário tá maneira, dos chefes tá maneira. Mas do personagem, sei lá, não tá muito detalhada. A capinha são só duas coreszinhas e pixel art. A movimentação da pixel art não é tão fluida do personagem. Engraçado, geralmente os caras dão muito mais atenção ao design do personagem e esquecem o resto. E aqui, eles focaram bem mais no cenário, nos chefes, e esqueceram do personagem. Mas, tipo, nada absurdo que incomode, mas eu percebi isso. Enfim, o jogo parece bem interessante, bem desafiador pra quem busca esse tipo de desafio. É um jogo, né, só de luta de chefe, pra quem curte boss fights. Esse jogo pode ser uma ótima pedida, né? Vamos ver no lançamento completo, a gente falar mais sobre ele. Mas, enfim, essas foram as minhas primeiras impressões sobre All The Souls. Eu fico por aqui, então. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização até o final. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.